Dois pelo um! Lute! Vai uma armadura aí? Armadura pra você! Movam-se para a droga barreira! Inimigo do estado! Caindo uma muralha de gelo? Peguem comigo! Inimigo, elimina! Companheiro, elimina! Valeu! Companheiro, elimina! Caçador! Marmadinha pra surpresa! Companheiro, elimina! Arrgh! 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 Opa! Zero! A1! Acerta! Prepare-se para voltar! Selecione o seu herói! Dois pelo! Selecione! Agreste! Pegue-se! Tudo bem! Destran-se. Pelo redor! Certo! Tinho! 3, 2, 1, LUTEM! Sou um salvo cientista! Tô preguiçoso, trabalha dobrado. Aguenta aí! Uhuuu! Nessa! Cate! Fala! Quero que você acabei de fazer isso aqui! Porra! Fala! 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 O que eu sinto? Muanheiro. Eliminado. Inimigo. Eliminado. Vencedor. 1 a 1 Prepare-se para lutar Selecione seu herói 3, 2, 1 Lute Agora, arreca Eu não estou com medo Agora, sua segurança É hora de avançar a chave 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 2, 2, 1 7, 1 6,1 7, 1 8, 1 10, 1 11, 1 AFK Impulso explosivo Inimigo, eliminado pequeno Agrupo em 5 ciclo Estou pronto Faltou 30 segundos Menor assim, só mais um pouquinho Venceu Puntos Dois A um Prepare-se para lutar Selecione O seu herói Dois 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 A consciência. Vitória. Você tem minha câncer.